E agora! E agora! E agora! E agora! E agora! Chegou a vida! E hoje eu vou me ajudar um jeito de se esquecer o que é E agora a diversão! E hoje eu vou te ajudar um jeito de se esquecer o que é E agora a gente vai brincar comigo E agora o que é um tempo na boca? Infelizmente você não me escutou, só meu amor, meu sentimento Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente ama o vaso arco Às vezes a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que a gente queira estar perto Meu amigo que tá cantando com você, só ninguém me entendeu Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento A gente tem que ter uma hora, quando chega o momento, isso é certo Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento Eu posso até ficar longe de te mais perto, a gente tem que ter uma hora, quando chega o momento Ela estava valeu quando que fez a barata E resolveu ficar com Deus cheio de medo A gente tem que ter moragem quando chega a lua A gente tem que ter moragem quando chega a lua A gente tem que ter certo Sair de medo é bom, não é legal pra qualquer um que a mangueira está perto Eu amo a mão de tanta coisa com você Só me deu E não teré E nós que chamei, me perguntaram, vou dizer que valeu E aí, mandou a mão Para eu Cada momento que eu pude te abaixar A gente tem que ter moragem quando chega e vou entrar Está tudo guardado no meu pensamento Vai ter que morrer Valeu E aí, mandou a mão E aí, mandou a mão E aí, mandou a mão A gente tem que ter moragem quando chega e vou entrar Está tudo guardado no meu pensamento E aí, mandou a mão é a gente que ama você, nossa gente, olha, eu queria agradecer aqui em primeiro lugar, quem tá dando um show, que são vocês, viu, obrigado demais a galera do Zara e do Arce aí, a gente tem o maior orgulho de ser nessa região aqui, lugar de homens simpáticos e mulheres bonitas, viu, lugar de povo bom, né gente, agradecer a Calivari pelo evento e todas as pessoas que participaram do evento também, todos os artistas, né, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho, gente, a gente tem o maior orgulho de falar que é daqui, e a gente tem o maior orgulho também de ter vocês do lado da gente, viu, essa família que chama Vale do Arce, obrigado gente, vamos lá de um óbvio, E o 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 8, Vou fazer assim, vai. Sair dessa vida, que tempo inteiro, que tempo inteiro, que tempo inteiro, que tempo inteiro. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito. Sair dessa vida, que tempo inteiro, 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 que tempo inteiro. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito. A vida da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. Sairra da sua, só te machucar, e o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito, o seu bonito. A cara de vocês é por toda a vida e é verdadeiro de nós, a gente também tá na águas pra agradecer esse carinho todo, viu? Eu só peço a papai do céu pra inundar a vida de vocês, com muita saúde, com muita saúde, com muita emoção, muita alegria, viu? Muita mulher bonita, o homem do mito também. Muita mão, gente! Fecha essa, moda boa e vamos quebrar tudo! Vamos, João! Muita mulher bonita, o homem do mito também também tem quebrar tudo! Eu não sei o que fazer, você não sabe a cabeça Eu não sei o que fazer, você não sabe a cabeça E aí? Eu não sei o que fazer, você não sabe a cabeça